Olá Eduardo Mello, bom dia a você. Seja bem-vindo aí ao programa nessa breve temporada aí das férias do apresentador e nosso chefe, o Tatu. Mas vamos lá. Você está vendo aí junto com nossos telespectadores as fotos de um caminhão. Este caminhão que você está vendo foi tomado de assalto na cidade de Cianorte. Veja só. O que que aconteceu? A polícia militar ficou sabendo deste assalto, deste roubo, através do sistema de monitoramento deste veículo aí. Este veículo seguia então em direção de Cianorte até Tuneiras do Oeste. Tuneiras do Oeste fica mais ou menos uns 50, 51 quilômetros aqui de Moarama. Enfim, o que que aconteceu? A polícia militar iniciou então um patrulhamento e diligências no intuito de localizar este veículo. Acabou encontrando este veículo aí numa estrada vicinal. Chegaram no local e encontraram o veículo também a carga intactas. Não havia ninguém em volta. Mas poucos minutos depois, enquanto estavam fazendo ali os procedimentos, os levantamentos iniciais, para terem certeza de onde é que teria acontecido este assalto, os policiais militares receberam uma informação, uma ligação de um homem morador de uma propriedade rural, ali nas imediações de onde estava o caminhão. Lá estavam três homens. Os três homens teriam sido vítimas de assalto. Este assalto teria acontecido então em Cianorte. Levaram essas vítimas como reféns, colocaram eles em uma plantação, mantiveram eles ali sob a mira de revólveres até a retirada do caminhão. Provavelmente, a polícia acredita que o caminhão tenha sido deixado no local para ser feito ali o transbordo da carga. Estavam aguardando comparsas, mas, felizmente, a polícia militar de Tuneiras do Oeste chegou a tempo e conseguiu recuperar este veículo, este caminhão que você está vendo aí, através do sistema de monitoramento particular do veículo. O veículo, então, foi levado até o destacamento da polícia militar de Tuneiras do Oeste, junto com as três vítimas. Tudo isso aconteceu aí entre a noite de ontem e madrugada de hoje. E as vítimas, então, também foram ouvidas em depoimento e o caminhão foi deixado na delegacia de polícia para ser, então, entregue ao seu respectivo proprietário. As diligências da polícia civil agora serão no intuito de localizar, localizar, identificar e localizar os autores deste crime. Ou seja, bandidos continuam roubando caminhões aqui em nossa região. Nesta ocasião, não tiveram êxito, a carga também foi recuperada, estava intacta e, infelizmente, também ninguém foi preso. Mas, felizmente, as vítimas foram, então, ressarcidas deste quase prejuízo aí na noite de ontem, na noite do último domingo. E a recuperação, então, aconteceu, todo o procedimento, na manhã desta segunda-feira. As imagens são de Alan Gabriel e você está comigo no Relax Miranda, no programa do Tatum.